Bom dia a todos, eu me chamo Stefano Loz, eu vim apresentar o trabalho intitulado Autos, a Blockchain Platform for Smart Cities, meu orientado Nélio Cacho e Frederico Lopes. Então, primeiramente, uma introdução do trabalho, vamos falar um pouco da introdução, a plataforma proposta, a avaliação da plataforma e uma breve conclusão. Então, primeiramente, o blockchain se origina do sistema monetário, que tradicionalmente ele era controlado por instituições governamentais e com o blockchain ele começou a ser descentralizado. Então, teria vários nós, que esses nós, usando um mecanismo de consenso, ele garantia essa confiabilidade entre os nós, fazendo com que o sistema monetário passasse a ser descentralizado. E, com isso, o Bitcoin deu origem à tecnologia blockchain. Então, a ideia é que você tenha um banco de dados distribuídos, né, que armazena as informações em forma de transações em uma lista ordenada e que, com isso, ele garante, né, com alguns processos de criptografia, a imutabilidade desses blocos, né. E esses blocos, eles formam uma cadeia de blocos, daí isso dá o nome de blockchain. Então, essa é a ideia da tecnologia por detais. E alguns sistemas já começaram, né, a utilizar blockchain em outras áreas sem ser na parte de, na parte financeira. Então, começou a utilizá-lo na parte de cadeia de suprimentos, na identidade digital de pessoas, na parte de votação, na parte de compartilhamento de dados de saúde, né. E esses sistemas, eles, quando eles estão voltados para resolver problemas, né, sociais, né, eles dão a ideia de você utilizar isso, né, nas cidades inteligentes. Então, uma cidade inteligente, ela integra a infraestrutura física, como os atuadores, sensores e tudo mais, com a tecnologia de comunicação e informação, né, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população. E viu-se que essa, que o blockchain, como ele tá, né, as soluções do mercado atualmente, ele não é bastante adaptado para utilizar nesse quesito de cidades inteligentes. Porque ele precisa ter uma escalabilidade, uma flexibilidade maior e, com isso, garantir, né, a confiabilidade dessa, né, nesse contexto, né, cidades inteligentes. Então, meu trabalho durante o mestrado foi propor, né, essa plataforma chamada Ortos, que propõe interoperabilidade e suporta, né, esses requisitos para você compartilhar informações entre sistemas e cidades inteligentes. A ideia é que o sistema, ele faça integração nessa plataforma com um nó dessa plataforma, servindo o nó do próprio blockchain. E nele vai ter esses seguintes componentes. Vai ter uma API, Getaway, que faz a comunicação com o sistema, um microserviço, né, controlador, que ele vai orquestrar essas comunicações entre outros serviços. Temos um serviço, né, da transações, que vai criar as transações daquele sistema. Um outro serviço, Bloco, que ele vai unificar as transações e vai criar o bloco para ser compartilhado pela rede. E depois temos um serviço chamado blockchain, que ele vai, em si, pegar os blocos que foram fechados, ou seja, que eles foram verificados pela rede e adicionados dentro do banco de dados. E um outro microserviço é o de comunicação, que ele vai se comunicar, né, que vai ser responsável pela comunicação entre os outros nodes. E outro componente seria um context broker, broker de contexto, que ele vai fazer a comunicação, né, entre esses nodes, de forma indireta, direta. Então, a ideia é que os sistemas das cidades, né, implementem esse nó, que se comunica através de um broker, e ele pode ser organizado em diversas formas, né, ele pode ser organizado em diversas cidades, ou também em organizações, né, então você teria sistemas de uma cidade, que se comunica com a questão de outra cidade, para isso se comunicar com o Estado, né, o Estado para você unificar as informações do Estado, para depois se comunicar, integrar as informações do país como um todo. Então, a ideia seria essa, né. E como foi implementado o Ortos, né, ele utilizou tecnologias, né, dessas tecnologias da Apache, que são voltadas, né, para sistemas com grandes requisições, né, então o tempo de requisição tem que ser bastante rápido para conseguir atender essa demanda, né, de várias requisições em período curto de tempo. Então, o Play é utilizado para você fazer a API, o ACA para a criação desses micro-serviços, o Crassander como banco de dados, o SPAC para você fazer análise, né, dos dados e a parte de fechamento dos blocos, né, da parte da mineração, e o Oron como esse Context Broker. Então, é para avaliar a plataforma, foi definido um estudo de caso, onde você é utilizando um estudo de caso aqui de Natal, do Rio Grande do Norte, onde ele integrava os sistemas da Prefeitura de Tributação e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, com os cartórios, né, para fazer o registro de terras, né, você falar que o terreno é de uma pessoa. Então, qual era o problema, né, que queria-se, com esse caso, né, mostrar, né, que tinha alguns problemas de coleta de taxas ineficientes, tinha também transações que tinham problemas, né, então tinha um monte de processos fraudulentos, né, Então, a pessoa, num cartório dizia que ela tinha aquele terreno, mas na Prefeitura, aquele terreno era de outra pessoa, então tinha também compatibilidade, né, nesses processos também. Então, para a implementação, utilizou-se essa estrutura, né, para dentro do broker, né, Context Broker, assim, dessa forma, então teria as transações, que dentro dela teria atributos, né, o tipo da transação, nesse caso aqui, a ideia aqui é se a estrutura, ela possa ser adaptada de acordo com o estudo de caso, né, então temos o tipo da transação, temos uma chave pública do vendedor, né, com a identificação dele, uma chave pública do comprador, uma chave pública do terreno, e também uma identificação do valor da compra, né, para verificar, né, e com isso dá para verificar se o vendedor, ele tem aquele terreno, se o comprador pode comprar aquele terreno, e se aquele terreno, né, é verdadeiro também, né, dessa forma. Então, na parte da avaliação, implementou-se, né, subiu numa nuvem o Ortos, e na mesma estrutura, comparou-se com o Hypractic Fabric, né, na mesma nuvem, com os mesmos números de nós e tudo mais, né, para que a comparação seja justa, e foram feitas requisições utilizando o Demeter como forma de você testar, né, o estresse desses ambos sistemas. Então, como avaliação, gerou-se essa tabela, né, de ideia que aumente esse número de usuários, e cada usuário executa 10 requisições. E como os tempos médios, né, tivemos com 5 usuários e 50 requisições, o tempo médio de 12 milissegundos, né, e com um throughput, ou seja, transações por segundo, de 400 e duas transações por segundo. E foi aumentando no número de usuários, e mantendo para cada usuário 10 transações, e viu-se que com 15 mil usuários e 150 exemplos, né, o tempo médio foi de 2.974 milissegundos, e o throughput caiu para 262 milissegundos por segundo. Comparando com o Hypractic Fabric, né, nos mesmos casos, vimos que com 5 usuários, né, que manteve a média de 15 milissegundos, e, porém, com 15 mil usuários e 150 mil execuções, né, ele não conseguiu responder. O sistema do Hypractic Fabric, naquele contexto, na nuvem, né, ele não conseguiu executar a quantidade de requisições requisitadas. Então, comparando, né, ambos, o Hypractic Fabric com o Orthos, o Orthos conseguiu manter, né, nessa grande quantidade de requisições, e também o Hypractic Fabric, melhor do que o Hypractic Fabric. Com, no caso aqui, né, com 5 usuários, o Orthos, ele diminuiu um pouco, porque a tecnologia ACA, ela cria mais microserviços de acordo com a necessidade. Como era poucos, não criou tantos instâncias de microserviços, né, dela. Já depois, o Orthos superou, né, o Hypractic Fabric. Como conclusão, né, do trabalho, da dissertação de mestrado, temos uma revisão sistemática, né, pra mostrar, né, os requisitos do blockchain pra cidades inteligentes. Foi proposta essa arquitetura da cidades inteligentes chamada Orthos. Foi feito um estudo de casos envolvendo, né, o sistema de registros de terra. Feito um comparativo entre o Orthos e o Hypractic Fabric. Em trabalhos futuros, a ideia é adicionar Smart Contracts no Orthos, que atualmente ele só faz exigir transações. A ideia é que os contratos inteligentes sejam a execução de algo do sistema que ele faz parte, né, que ele faça requisições para o sistema. Que ele faça uma guia de gerenciamento dos nós, que a ideia é que essa ferramenta possa cadastrar novos sistemas a serem integrados nessa plataforma. E também adicionar o algoritmo de tolerância a falhas bizantinos, né, pra melhorar ainda mais o tempo de resposta do Orthos. E como conclusão, tivemos... Esse trabalho foi publicado, né, na Conferência Internacional de Estradas Inteligentes e obteve o prêmio de melhor trabalho. E por fim, gostaria de agradecer a todos e me desculpar pelo vídeo que não saiu o áudio. Obrigado. E aí E aí E aí